Música Nesta quinta-feira os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota para mais uma sessão plenária virtual. Foi discutida a mensagem do governo que prevê a possibilidade de contratação temporária de profissionais para gerenciamento, acompanhamento e execução de projetos de pesquisa e extensão. Os temporários não podem estar vinculados às instituições e devem atuar sob a coordenação de pesquisadores efetivos. O texto prevê contratos de até dois anos com prorrogação de mais um ano, sendo garantidas licenças, férias e décimo terceiro salário. A proposta recebeu oito emendas e novas modificações podem ser apresentadas pelos parlamentares até às três da tarde da próxima segunda-feira. Vai ser criada na Alerja uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos de crianças desaparecidas no estado do Rio. O pedido para a instalação da CPI do deputado Alexandre Knoploch foi aprovado. O grupo deve ser formado por sete parlamentares. A gente precisa entender o que está acontecendo. São diversos casos no estado do Rio de Janeiro. Na Baixada, os casos ainda são mais corriqueiros. Não é possível que a gente encare isso com normalidade. O projeto do deputado Rosenberg Reis cria o serviço telefônico Disque Ronda Escolar para recebimento de denúncias de crimes que ocorram perto de unidades de ensino. O número do telefone deve ser divulgado em cartazes nas escolas da rede estadual. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Também discutido o projeto da deputada Tia Ju, que prevê a cassação da inscrição estadual de empresas que sejam responsáveis por maus tratos a animais. A cassação deve acontecer após a sentença condenatória na Justiça e fica proibida a concessão de nova inscrição estadual à mesma empresa. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Estamos no mês do abril laranja, o mês que trabalha a conscientização e a proteção dos nossos animais. Eu tenho pets em casa, eles fazem parte da minha família. Eu jamais irei permitir que animais sejam maltratados. Já os deputados Carlos Mink, Dani Monteiro, Marta Rocha, Mônica Francisco e Atila Nunes querem que o governo crie delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância ou núcleos especializados nas diversas regiões do Estado. A proposta altera a lei de 2011 que criou as decrades no Rio. De acordo com o texto, as novas delegacias, enquanto não estiverem dotadas de infraestrutura administrativa, poderão solicitar apoio de outras unidades da Polícia Civil. A proposta aprovada segue agora para análise do governo. A lei original é do Atila Nunes, tem oito anos. Nós brigamos cinco anos no cumpra-se para haver a decrade. E agora as audiências públicas mostraram que no interior não há como registrar queixa contra o racismo, a intolerância religiosa, os preconceitos. E agora, se esse projeto vira lei, é o que esperamos, foi negociado, a decrade será interiorizada. Campos, Angra, Volta Redonda, região serrana, mais instrumentos para combater o racismo e a intolerância. E pode ser alterada a lei estadual de incentivo ao esporte e cultura, que destina 3% do ICMS arrecadado para eventos culturais e esportivos do Rio de Janeiro. A proposta do deputado Anderson Moraes eleva o valor destinado à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude para 1,5% do imposto, o mesmo percentual que já é garantido para a Secretaria de Cultura. O texto original reserva para a pasta de esportes apenas 0,37% do imposto. O projeto recebeu seis emendas e retorna para as comissões. A gente entende que esse período difícil que estamos passando será necessário políticas de incentivos aos jovens, a trazermos esses jovens para ter uma atividade e por que não uma atividade esportiva. Hoje o projeto, ele veio à pauta, receberam seis emendas, receberam emendas importantíssimas que a gente sabe que só vai engrandecer o nosso projeto, principalmente as emendas voltadas para a transparência da máquina pública. Semana que vem, se Deus quiser, nós teremos uma grande definição dentro do projeto, onde a gente vai potencializar o incentivo fiscal em pelo menos quatro vezes mais nas práticas esportivas. Empresas de comércio eletrônico com sede em outros estados do Brasil podem ser enquadradas no programa Rio Investe, de atração de investimentos estruturantes, desde que instalem pelo menos dois centros de distribuição no Rio de Janeiro. É o que diz a proposta do deputado Léo Vieira, que recebeu 12 emendas e volta a ser discutida nas comissões. O programa Rio Investe, criado em 1997, oferece financiamento do Estado para o setor de tecnologia. Os recursos investidos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, o Fundes.